Salve, salve, aluno! Bem-vindo à Escola Para Pipeiros! Hoje é dia de pipaterapia, hoje é dia de praticar corte-recorte. Hoje eu vou trazer pra vocês esse corte-recorte aqui, ó, que é uma cruz. É uma cruz dentro de uma cruz, uma cruz fininha com uma cruz mais fora, mais grossa fora. Tem algumas pessoas aqui do canal que eu acho que no começo do ano, no meio do ano passado, nas férias de julho, me mandou essa foto lá no Facebook e pediu pra mim ensinar. É uma folha simples de fazer, mas às vezes a pessoa falta ideia pra uma folha e tudo mais. E é bacana pra vocês irem treinando os cortes-recortes reto, tá? É uma folha simples de fazer, você vai usar quatro cores, não tão simples assim, porque são quatro cores, você tem que aprender a fazer a troca de cores. Então, sem muitas churumelas, sem muitas delongas, a gente vai fazer essa folha aqui. E detalhe, esse pipa aqui é um latão, do bonde do latão, de 60 centímetros. Vou deixar as medidas dele conforme corre o vídeo aí da folha. Quando você vai aprendendo a fazer a folha, você também pode fazer um latão desse daqui pra você testar. Tá certo? Então, tamo junto, acompanha aí o corte-recorte. Então, vamos ao nosso corte-recorte. Já posicionei a armação aqui, cortei dois dedos maior do que o tamanho da armação. E aí eu já dei uma riscada aqui pra explicar pra vocês como que vai funcionar. Então, aqui é o seguinte, nós temos uma cruz no meio, bem fininha, ela tem um centímetro aqui, certinho, e um centímetro aqui. Então, é legal você achar o centro da sua folha, faz um risco aqui, e acha o centro aqui, faz um risco aqui. E aí você vai fazer uma faixinha aqui de um centímetro. Aí você vai fazer mais um risco na medida de duas réguas. Você vai colocar uma régua, depois a outra, e aí você vai fazer outro risco. Então, a gente vai ter um corte, dois cortes pra cada direção. Então, são dois cortes, dois cortes, dois cortes, são oito cortes no total, e são quatro folhas. Então, eu escolhi as folhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, a gente vai fazer aqui o nosso recorte. Então, eu já prendi aqui, então vamos fazer pra lá primeiro, que já tá preso, já fica mais fácil. Então, o que a gente vai fazer aqui, é cortar. Então, aqui vai ficar o meio preto. A gente pega aqui a folha preta, desce pra baixo. Vai ficar a cara do laranja aqui. A gente pega aqui o preto e o laranja, desce. Vai ficar o amarelo aqui. Certo? Então, a gente vai colar isso daqui. Não tem segredo essa folha. É simples, mas é um tipo de cruz que fica bem bonito. É simples, mas é um tipo de cruz que fica bem bonito. Olha, já fiz uma parte. Agora eu vou fazer a parte de cima. Vou cortar e colar aqui e já volto com vocês pra mostrar o outro lado. Aí, rapaziada. Tá ficando legalzinho. Já fiz a parte daqui. Agora, vou mostrar pra vocês aqui o último corte e como que a gente fecha essa folha aqui. A gente mantém aqui. A gente pega aqui a primeira, joga pra baixo. Pega aqui a primeira, a segunda e joga pra baixo. Agora a gente vai colar isso daqui. É, agora você presta atenção pra unir todas as partes aqui no meio. Você sempre vem do meio pra fora. Tá? Você nunca vai... Ah, vou nivelar aqui com o bico. Depois você vai vir aqui e vai estar errado. Então você nivela aqui no corte, ó. Certinho. Aí você vem aqui e sobe sua folha. Aí todas as colagens vão bater certinho. O Thor já tá latindo. Cachorinho brabo. Esse cachorinho, cachorinho brabo. Tá, rapaziada. Ó, encerramos aqui a folha. Tá vendo como que fica? Fica uma cruz fininha no meio e um contorno dessa cruz pro lado de fora. Isso no corte e recorte. Tá? Esse aqui é o lado de trás que a gente trabalhou colando as folhas e virando nós temos o lado da frente que é essa aqui e é onde as pessoas vão ver na hora que você botar na sua pipa no alto. Então vou mostrar pra vocês aqui como ficou todas, ó. Tá vendo? Ó, branco, amarelo, vermelho e preto. Todas as folhas vão entrar as quatro cores, ó. Que a gente trabalhou. Amarelo, vermelho, preto, branco. Aí, ó. Vermelho, preto, branco e amarelo. E a última, preto, branco, amarelo e vermelho. Beleza? Então esse lado aqui da frente, ó. Todas as colagens ficam mais bonitas, tá? Então você sempre trabalha no lado de trás da folha. Certo? Prestando atenção no lado brilhante ou não. Porque se você quiser que o lado brilhante, ó. Trabalhei com fluorescente. Então o brilhante tinha que ficar pra fora. Então na hora de eu arrumar a folha, eu arrumei. Pra na hora de terminar, né? Ficar o lado fluorescente pra fora. Já o preto eu queria que ficasse o lado opaco. Porque eu ia trabalhar com fluorescente. Então eu queria o opaco ao contrário. Então na hora de posicionar as folhas aqui atrás. Eu posicionei o preto com o lado brilhante pra cima. E as folhas brilhantes com o lado opaco pra cima. Pra depois inverter do outro lado. Então tamo junto. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo. Fui! Tchau. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri